E aí eu vou para o Ateneu. Meus três anos no Ateneu termina sendo um curso de descobertas também, né? Aí já com um certo sofrimento. Aí a gente já temia pessoas que estariam ouvindo conversas, se levando para os militares. Já havia um certo horror, um horror ainda brando, mas já um certo horror andando pelos corredores do Ateneu. A vida já não era mais... Nós não tínhamos mais a ingenuidade. Tínhamos perdido a ingenuidade que tivemos até o Poema Processo, até os festivais ali. O sofrimento da repressão a gente tinha por ouvir dizer de Luiz Maranhão, de Djalma Maranhão, de Vulpiano Cavalcante, mas não havia chegado assim tão intensamente. No Ateneu, essa coisa chega intensamente. Porque aí estudantes estão presos, estão desaparecidos, estão perseguidos, estão mortos. Aí a coisa começa a virar. E olha, quando em 64 acontece, eu tinha 15 anos, eu nasci em 51, eu tinha 14 anos, 15 anos. Eu não compreendia... Você com 15 anos naquela época, você era um mininote. Você não tem essa maturidade que você tem hoje, né? E nunca a maturidade das mulheres que sempre foram mais maduras que os homens a vida inteira. Mas, de qualquer maneira, é no Ateneu que eu descubro esse lado terrível da política. Eu tinha 17, 18 anos. Aí eu começo a perceber que a coisa não era fácil. E comecei a descobrir em casa, porque meu tio, que era desembargador, tinha tido um passado num certo... No tempo da faculdade de deito em Recife, ele foi, digamos, um socialista intelectual, sem militância, na verdade. Um leitor de livros pretensamente proibidos, né? E minha avó ficou muito apreensiva. E essa apreensão da minha avó, né? Antônio precisa tomar cuidado, que era desembargador Antônio Luiz de Aguiar Mato Cerejo, na época não era desembargador ainda, ele era promotor. E essa frase, Antônio precisa tomar cuidado, é a frase que vai abrir o meu medo e o meu temor. Embora eu não tenha sofrido nada pessoalmente. Eu só vou sentir de perto isso, lá na frente, quando eu passo no concurso para professor da universidade. Eu tinha assinado o manifesto, eu não, vários jornalistas, em cada estado. O manifesto passou por todos os estados. Eu tinha assinado o manifesto pedindo a abertura do processo para apurar a morte lá de Miesorg. E o que é que me surpreende? Nós, os que haviam assinado, entre eles, tinham dois ou três que estavam aprovados no concurso. E Jardelino, como diretor do Centro de Ciências Humanas, que era, por coincidência, meu padrinho de casamento, por quem se responsabilizou. Porque na assessoria de informação da universidade, no tempo do reitor genário, era considerado um crime mais brando, só assinou pedindo um processo. Então tinha que haver também, mas tinha que haver um responsável. E Jardelino garantiu que eu não ia destruir a universidade com uma célula comunista. Ele ia ser fofiador da minha brandura e da minha paciência. O boletim proibindo a notícia era quem nos informava do que havia acontecido. Eu me lembro muito bem de um quase tabef, quase tapa que dão em Delfim, e que o boletim dizia, fica proibido noticiar de imoestação física, ou altercação física sofrida pelo ministro Delfim Neto. Você sabia que ele tinha levado o murro de alguém. Não dizia que tinha dado o murro nele, dizia que é altercação física. Então a gente descobriu, porque a censura aqui chegava muito filtrada. Chegava muito filtrada. E era um negócio ridículo. A censura não se segurou por ser ridícula. Não tinha como se segurar. Eles não encontravam solução pra criatividade do jornalismo brasileiro. Aqui o general que nos deu um pouco mais de trabalho foi um general extremamente conservador, que não era oriundo de escola superior de guerra, aquele general chamado Botucudo, que era o general Amadeu Mártiri. Esse tinha a segunda sessão, a famosa segunda sessão do quartel, que era onde hoje é o memorial Câmara Cascudo. E lá tinha uma plaquinha mistéria da segunda sessão. Nós sabíamos que ali examinava as nossas vidas. E eu me lembro que Albimar Furtado era repórter como eu, que depois termina superintendente do diário, ele faz a matéria sobre o dia de Judas. E saem fotografias ilustrando a matéria. Quando dá cinco da tarde, chega um oficial na redação pra falar com Luís Maria Alves. É encaminhado à sala do senhor Alves. E lá ele dizia, Alves, isto é muito grave, aí abre o jornal. Alves não notou, não percebeu nada. Aí ele apontou com o dedo. O Judas, fotografado pelo diário, tinha um cinto de guarnição. E segundo o olhar especializado dele, era do exército. O cinto, o boneco, o cinto de guarnição militar. Aquele cinto militar. E segundo a percepção dele, era do exército. Portanto, ali era um atentado contra a segurança nacional. Alves, que era um conservador, mas era um gozador, dizia, mas, mas, tenente, a segurança nacional chegou a esse ponto. Nós estamos nesta crise. Olha, ele com toda a razão, porque ele não defendia o golpe militar, ele falava com intimidade. Quer dizer que nós chegamos a esse ponto. Nós estamos vivendo essa crise. Isso é de convite, não é possível. E o oficial queria conhecer o Bimar. E ao início tinha umas posições muito corretas. Ele nunca entregou ninguém. Ele sempre que ia responder, e foi ao Quatel, respondeu, explicou ao general. E pediu ao general, que o general não insistisse nisso, porque não ficava bem, ele era o general do exército. Se essa coisa saísse nacionalmente, seria um constrangimento. Ele fez um certo medo, com uma certa habilidade, ao general. Mas o general Amadeu Marta, ele empenhava pelos ouvidos. Porque ele era botucudo, ele era aquela coisa pesada. Chamava-se Amadeu Marta, ele me lembro demais. E o anterior a ele foi Meira Matos, que era duríssimo, mas era um pouco mais refinado. Mas Meira Matos não, esse criou alguns problemas. A marinha criava menos, a aeronauta criava menos. Mas já chegava muito filtrado. Os nossos ídolos eram o Ruber Lemos, que várias vezes deixou do programa, o programa dele era na corda bamba. O Tito já dizia. Ele dizia que era na corda bamba, que o programa não terminasse, porque ele estava de novo preso. E aqui e lá o programa não terminava. Começava a tocar, 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 e ele já descia preso, na corda bamba. Era principalmente o nosso ídolo no jornalismo. E uma figura maravilhosa, porque era um grande redator, e um gozador que levava tudo isso, na verdade, no ridículo. E por isso sofria, porque ele sequer conseguia levar a sério as perguntas que faziam aí, as indagações. Terminava torturado, porque ele levava na gozação um interrogatório e não se pode levar na gozação a segurança nacional. Até que o golpe perde a classe média. Ele que financiou a segunda casa da classe média, o segundo carro, a pós-graduação, deu emprego, criou a tecnocracia para empregar todo mundo. Enquanto o Goberi manipulou a conquista da classe média, ele estabilizou o regime militar. Mas quando acontece o acidente de trabalho na bamba do Rio Centro, que ele disse, criei um monstro, ele viu que ali o golpe tinha perdido a classe média, portanto, o vetor do processo de opinião pública, portanto, perderia a opinião pública. E não deu outro. O Goberi desceu as escadas, foi embora, porque ele sabia que não dava mais para segurar. O Goberi desceu as escadas. Obrigado.